O Líquido Tátil é a atração de hoje no Por Dentro do Festival. Esse espetáculo do grupo... como é que chama o grupo? Saca! Spanka! Grupo Spanka! É isso? Ah, nega! Grupo Spanka no Por Dentro do Festival. Você acha que faz? Você acha que ele vê? Você sabe o que ele vê? Alessio, você é mais fantástico! Isso é sangue. Tá bom, ficou à vontade. Obrigado. Isso é real? O Marcelo e a Aline aqui com a gente no Por Dentro do Festival, explicando por que chama Spanka. Não, esse nome é porque a gente tinha feito o Por Elise, né? E a gente nem era um grupo ainda. A gente se reuniu pra fazer essa peça e uma das frases da peça diz que tem coisa que espanca, mas espanca doce. Ah, que bom. E é por isso. E aí, na verdade, é uma frase sobre o amor. Pensando que o amor também é uma coisa bem violenta, né? É verdade. Muito bem. Então, tensões resolvidas. Vamos falar daqui do espetáculo onde nós estamos no cenário. Líquido Tacho. Isso. É isso. Como é que se deu a concepção? Eu sei que tem uma parceria aí com o diretor argentino Daniel Varanes. Sim. Então, é como que foi essa história? Quando a gente teve a oportunidade, através de um projeto, de fazer uma criação e convidá-lo, aí a gente fez esse convite pra ele e ele topou de fazer um trabalho com a gente. Então, foi ele até que sugeriu esse texto, que coincidentemente era um texto com três atores e era o número de atores que a gente tinha na companhia no momento. E aí a gente foi, a gente fez um intercâmbio com ele e a gente foi morar na Argentina um mês pra poder trabalhar com ele e fazer esse processo de criação lá. convivendo há dez anos. Então, acho que vocês já se sentem um pouco com um grupo familiar que discutem o ato teatral, dialogam sobre a arte e sobre os desejos do inconsciente que persegue o homem. Na verdade, isso é uma brincadeira que eu fiz, que é a descrição da peça de vocês. Sim. Mas é possível mesmo fazer esse paralelo entre a peça do Daniel e o grupo de vocês ou o universo que ele trabalha é completamente diferente? Não, eu acho que é possível, sim. O universo que ele trabalha, no final das contas, é o ser humano. E somos nós, né? Esse núcleo familiar, ele passa por coisas que todas as pessoas passam, assim. Esses desejos inconscientes, todos nós temos, né? Todos nós temos o nosso próprio inconsciente que muitas vezes quer coisas que você nem entende ainda. Então, quero agradecer aqui o pessoal do Grupo Espanca. Valeu, prazer. Prazer é o meu. Grande prazer tê-los aqui dentro do festival. E boa peça pra vocês. Obrigada. Até o próximo, gente. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho